Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta quarta-feira começa agora. E na noite desta terça-feira, um homem foi executado a tiros no Distrito Industrial Zona Sul. E na Zona Leste, um outro homem foi morto por motoqueiros enquanto atravessava a Alameda Cosme Ferreira. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, foi isso mesmo. O primeiro caso ocorreu nesta área, no Distrito Industrial 1, conhecida como Estrada do Marapatá. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, um homem ainda não identificado foi atingido com pelo menos 9 tiros pelo corpo. A polícia militar foi acionada depois que funcionários de uma empresa aqui do distrito ouviram os disparos. Os PMs da 7ª SICOM chegaram ao local, mas o homem já estava morto. Ele foi atingido com tiros na cabeça, no pescoço, no braço e também no peito. Ainda na noite de ontem, um homem que também não foi identificado foi morto a tiros na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, na Zona Leste aqui da capital. Ele caiu bem em uma faixa de pedestre. De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos quando a vítima passava pelo local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os dois casos. E a Polícia Civil pede a prisão preventiva do homem acusado de queimar a namorada em Presidente Figueiredo. Jefferson Rios, de 30 anos, o suspeito de queimar o corpo da namorada com água quente, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas nesta terça-feira. O crime foi no sábado, em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, e depois de uma briga entre o casal. A vítima, Juliane Lima Barbosa, foi trazida ao pronto-socorro 28 de agosto, onde recebeu atendimento e, em seguida, liberada. E Jefferson Rios se apresentou, na segunda-feira, à delegacia de Presidente Figueiredo. Ele foi ouvido e, em seguida, foi liberado. Segundo a polícia, ele alegou que usou a água quente para se defender da companheira. Juliane também foi ouvida e o delegado responsável pelo caso decidiu pedir a prisão preventiva de Jefferson, que ainda não se apresentou à polícia. E vamos até Parintins com Tadeu de Souza, que traz as notícias da ilha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Já estamos aqui no estúdio da TV em Tempo, aqui em Parintins, já preparando o Agora Parintins, que vai ao ar logo após o Agora Aí de Manaus. Tem grande audiência também aqui na região, aqui na nossa cidade, na cidade de Parintins. Olha, Priscila, um menor, este aqui, foi apreendido e apresentado na terceira delegacia interativa de polícia. Ele roubou esta bicicleta elétrica. Para quê? Para comprar maconha. Confira a reportagem. A Polícia Militar apresentou nesta manhã, na terceira delegacia interativa de Parintins, um menor que roubou uma bicicleta elétrica de uma adolescente que passava em frente à sua casa. O menor confessou que roubou o veículo para comprar drogas. Mas agora tem uma outra situação. Saindo da polícia, o Boi Bumbá Garantido está sendo cobrado nas redes sociais por uma empresa chamada Focus Iluminação. Esta empresa diz que a diretoria do Garantido fez um contrato de R$ 300 mil, pagou R$ 72 mil, não pagou mais o restante. E, no entanto, o pagamento da empresa teria constado na relação, no relatório de prestação de contas do presidente Adelson Buquerque. Ontem, o presidente veio aqui no grupo Ramaneve de Comunicação, veio participar do programa agora e rebateu esta acusação. Eu acho que a pessoa não verificou direito ou não deixou se entender. Porque é muito claro que lá tem iluminação. R$ 225 mil é o débito que consta na prestação de conta com o devedora. E essa empresa tinha um contrato no qual aconteceu o seguinte. Esse contrato ficou até durante a apresentação, foi uma discussão muito severa entre nós e a empresa. A empresa não cumpriu aquilo que foi acordado e verbalmente foi feito um acordo que eles iam até diminuir esse valor. Mas como nós tínhamos um contrato assinado, nós prevalecemos a dívida que está em contrato para não haver nenhum tipo de dúvida. Ainda falando do garantido, Priscila, reta final para a eleição que vai escolher o próximo presidente do Boibubá garantido. A eleição é no próximo domingo. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. A canoista britânica que desapareceu no Rio Solimões foi vítima de latrocínio, segundo a polícia. Pelo menos sete pessoas são acusadas de participar do crime. Um homem já foi preso e dois menores apreendidos. Um deles confessou que a britânica foi morta a tiros e teve o corpo jogado no Rio. A britânica Emma Kelty, de 43 anos, foi roubada e depois assassinada, segundo a polícia. Dois adolescentes de 17 anos e outro acusado confessaram participação no crime. Mas quatro suspeitos são procurados. Ela foi emboscada em uma ilha chamada uma ilha lá próxima à comunidade e essa pessoa foi alvejada com dois tiros de escopeta. Em depoimento, os suspeitos disseram à polícia que roubaram da britânica câmera, celular, tablet e dinheiro e que tentaram vender o material em uma comunidade da região. Eles afirmaram também que jogaram o corpo dela no Rio Solimões. É possível que encontre, caso ela tenha sido atingida pelos disparos, que tenha material biológico, sangue ou saliva dela na canoa. Nós vamos fazer esse trabalho para tentar reforçar a suspeição que pesa contra esses infratores. Cinco maiores e dois maiores, não descartando a possibilidade de ter a participação de mais alguém ainda. As buscas continuam na área. Praticamente zero a visibilidade. A estratégia que temos utilizado é normalmente o mergulho através do tato. A canoísta profissional saiu de Iquitos, no Peru, e desapareceu na última quarta-feira entre os municípios de Coari e Codajás, no interior do Amazonas. Antes disso, ela acionou o localizador de emergência, um aparelho que transmite frequências que podem ser captadas por satélites de busca e salvamento. Um dos relatos dos depoimentos que foram prestados é que o aparelho foi jogado na água. Então, se ele foi jogado na água, foi acionado. O caiaque dela foi encontrado por ribeirinhos da região. A embaixada do governo britânico no Brasil informou que tem dado apoio aos familiares de EMA. Ela era canoísta profissional e usava as redes sociais para documentar a viagem. Um dia antes de desaparecer, ela disse em uma postagem que avistou de 30 a 50 homens armados com rifles e flechas em barcos. Em outra postagem, ela disse que estava na região de Coari e que seria roubada e assassinada. A área é Rota do Tráfico Internacional de Drogas e onde acontecem ataques de piratas. Um delegado desapareceu no mesmo local ano passado e nunca foi encontrado. Estudar matemática ainda é dor de cabeça para muita gente, não é mesmo? Mas um projeto de uma escola estadual na zona sul de Manaus ensina que aprender essa disciplina pode ser fácil se houver um acompanhamento. Sabe aquela relação de amor e ódio por matemática? Pois é, o Lucas sabe bem o que é isso. Ele já está terminando o ensino médio e pretende seguir carreira profissional na área de exatas, acredita? No começo, no princípio, foi bem complicado. Eu não consegui entender, mas com a disciplina e o esforço, eu acabei conseguindo assimilar os conteúdos. E com isso, eu acabei me apaixonando pela matemática, é o que é a minha matéria favorita. E é, inclusive, o que eu quero seguir para a minha carreira profissional, que é a ciência contábeis. É, mas tudo isso foi consequência do empenho de Lucas e também ao projeto Ajuri, aplicado por professores da escola estadual Dorval Porto. Nós trabalhávamos com literatura durante muito tempo e aí se pensou em abranger para as outras áreas. E hoje nós temos a oportunidade de aplicar o projeto na área de humanas, na área de exatas, na área da matemática. A semana inteira, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio apresentaram os trabalhos produzidos em sala de aula. Nas exposições, a criatividade era evidente. Nós temos que definir o número de caixas, pode ser máximo ou mínimo. Na culinária, por exemplo, desde o modo de preparo até a venda da comida, os alunos usaram regras de três, MDC e o MMC. A gente usou as receitas usando cada uma dessas regras para melhor as pessoas entenderem melhor como fazer isso e facilitar a vida de chefes, cozinheiros e pessoas, empresários que trabalham com restaurante, como calcular o preço de sanduíches, de receitas, como fazer usando essas medidas. Da teoria prática, eles também mostraram a inclusão da matemática na música. E até na história. E nesse caso foi através de uma peça teatral que falava da origem da matemática na antiguidade até a idade contemporânea. Bem, professor Paulão, vocês foram importantes para o nosso conhecimento matemático. Essa metodologia pode ser aplicada não somente na matemática, como em outras disciplinas, porque é um tema também interdisciplinar. Aqui nós temos um exemplo bem claro disso, da história da matemática, que envolve a história e envolve a matemática. Para a Seduc, projetos como esse contribuem para o desenvolvimento intelectual e criativo dos alunos. Esse trabalho, esse trabalho de projetos nas escolas, porque coisas que você aprende num projeto desse, que trabalha semanas, professor orientando os alunos, em sala de aula você não aprenderia no bimestre. Então, um trabalho desse é muito importante, porque ele vem desenvolver essa parte intelectual, dar mais postura, desenvolver o aluno para que ele possa participar. E como participam? Em um único dia de exposição dos trabalhos acadêmicos, os alunos deixaram claro que os números, os cálculos, a exata, está em tudo mesmo. E agora vamos falar de beleza. Uma clínica aqui de Manaus apresentou as novidades tecnológicas que prometem deixar as mulheres com aquele corpinho desejado. Aqui estão três novos aparelhos. Eles fazem um milagre que toda mulher sonha. Cuidam da flacidez, gordura localizada e celulite. Nesses 31 anos de trabalho, eu tenho sempre investido nisso, em trazer o que há de mais moderno e me qualificar a cada ano indo para eventos nacionais e internacionais para trazer o que há de mais novo aqui para Manaus. Além desse equipamento, a clínica comprou também esta ponteira de fotona, que cuida do rejuvenescimento do rosto. As novas máquinas representam um investimento de um milhão de reais. Sabe quem gostou disso? Claro, as clientes. É muito bom ter em Manaus um profissional como o doutorio, né? Preocupado em oferecer para nós esses tratamentos de última geração, que muitas vezes você só encontra Rio, São Paulo, enfim, para o sul do Brasil. Ontem a clínica ofereceu um coquetel para comemorar mais este avanço. É que o local é referência aqui na cidade. Porque a gente consegue ver essa evolução, não é? A gente consegue ver a evolução e ficar muito feliz, claro, com o resultado. Estiveram presentes no evento convidados como empresários, advogados e jornalistas. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 ao vivo no programa Agora. A gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri